Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Viver de Marca, eu sou o Jesué, criador aqui do canal e no vídeo de hoje eu trouxe algumas peças aqui, algumas camisetas, pra mostrar pra vocês alguns detalhes que uma camiseta de qualidade precisa ter e também pra passar pra vocês o fornecedor de camiseta pra quem tá começando a marca de roupa ou pra quem já tem uma marca de roupa e precisa encontrar um bom fornecedor. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que nesse vídeo a gente vai falar sobre camisetas de qualidade aí pra sua marca e também vou te indicar um bom fornecedor. E antes de começar a mostrar essas camisetas e falar sobre fornecedor, eu já vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo pra ajudar esse vídeo a chegar a muitas outras pessoas também e também se inscreve no canal pra receber toda terça e quinta novo vídeo aí pra te ajudar aí com a sua marca, né? Eu fiz esse canal aqui pra ajudar vocês que querem ter uma marca de roupa ou vocês que já tem uma marca de roupa e querem viver da marca de roupa de vocês, tá? Então se inscreve aqui que tem muito vídeo que já vai te ajudar e tem muito vídeo aí que vai rolar daqui pra frente todas as terças e quintas-feiras, beleza? Se inscreveu? Não se inscreveu? Então clica aqui embaixo e já se inscreve. Se inscreveu? Bora pro vídeo então. Bom, vamos lá. Eu tenho três camisetas aqui, né? A primeira coisa que eu quero falar sobre essas camisetas é o tecido dela. É um tecido meia malha fio 30.1 penteado, 100% algodão, tá? Que na minha opinião é o melhor tecido do mercado pra quem tá começando uma marca de roupa. Pra quem tá começando e pra quem tem uma marca, tá? Porque eu tenho a minha marca há 10 anos, que é a Alfa. Vou deixar até o link aqui embaixo do site pra vocês conhecerem. Inclusive, quem quiser comprar alguma coisa lá pra conhecer os produtos, pode usar o cupom aqui do canal que é VDM10, tá? Eu uso esse tecido há 10 anos na minha marca porque ele é o melhor tecido custo-benefício do mercado. Já usei outros tecidos? Já usei. Já usei tecido com elastano, tecido com uma gramatura maior, tecido mais grosso. Mas a meia malha fio 30.1 penteada, ela tem uma gramatura aí, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma gramatura entre 150 e 160 gramas, que dá um bom aproveitamento. E pra você entender, quanto mais grosso o tecido, menos camisetas vai render no final, né? Você compra lá um rolo de tecido, se ele é mais grosso, você vai tirar menos camiseta, ele vai render menos camiseta. Consequentemente, o custo vai ser mais caro. Se você comprar um tecido muito fino, pode ser que o seu cliente não goste. Então, o fio 30 é um fio aí, que é um fio de mercado, todas as grandes marcas usam, tá? Um fio 40, por exemplo, ele é um tecido bem fininho. Um fio 26 é um tecido mais grosso. E aí também você tem que analisar a gramatura. Uma gramatura 190 é um tecido mais grosso. Uma gramatura 150, como esse daqui, 160. Varia entre 150 e 160. Você vai ter uma gramatura mediana, não é tão fina nem tão grossa. É uma gramatura ideal pra marcas de streetwear, pra marcas de surf, pra marcas casuais, tá? Então, o melhor tecido custo-benefício do mercado. Se você viu algum conteúdo, alguém falando que, pô, você precisa de um tecido melhor, um tecido isso, um tecido aquilo. Exemplo, ah, você precisa de um tecido pima, um tecido peruano, um tecido egípcio. Bom, esses são tecidos finos, tecidos nobres. E são, consequentemente, muito mais caros. Agora, pra você que tá começando uma marca de roupa e já quer começar com uma matéria-prima mais cara, mais fina, né? Mais fina que eu digo, mais sofisticada, digamos assim. Você não vai conseguir cobrar por esse produto. Porque uma camiseta com fio pima, por exemplo, você tem que vender por 180 reais. Aí eu te pergunto, será que você consegue vender uma camiseta por 180 reais? Muita gente começa uma marca de roupa e já quer ter o melhor produto do mercado e acha que precisa ter o melhor tecido. E o melhor tecido não quer dizer que ele é egípcio, ele é peruano ou até de Marte, sei lá. Não importa, tá? O melhor tecido é um tecido que você vai pegar de um fornecedor de confiança, um fornecedor que faz um produto de qualidade. Esse tecido que é usado nessas camisetas é um tecido que eu uso há muito tempo. Aproximadamente aí, sete ou oito anos. Então é um tecido que nunca tive problema. Tem encolhimento? Pô, algodão, todo algodão vai ter encolhimento. Isso é natural, tá? Vocês podem fabricar com o melhor algodão do mundo. Vai ter o encolhimento. Quando lavar, vai ter encolhimento. A não ser que seja um tecido pré-encolhido. Aquelas camisetas estonadas, por exemplo. Você vai pra lavanderia, você compra um tecido PT, um tecido cru. Ele vai pra lavanderia, passa pelo processo de tingimento, passa pelo processo de estonagem. E aí ele fica um tecido já pré-encolhido. Ou seja, ele não vai encolher depois que vai lavar. Só que também, consequentemente, ele fica mais caro. Então isso é natural. Todo algodão vai encolher ali 2, 3, 4%. É normal. Não se preocupe com isso. O que não pode acontecer é encolher 10cm, é encolher 10%, né? Aí é só você medir a sua camiseta. Sua camiseta tem 70cm. Se ela encolher 3cm, 2cm, tá ok. Entre 5%, 4%, é normal. Não se preocupe com isso. O ideal é que o seu fornecedor deixe o tecido descansar. O que é descansar o tecido? É quando eles tiram do rolo, ele vem no rolo, ele todo esticado. E eles deixam lá na mesa de corte por 24 horas pra depois cortar. A maioria dos fornecedores fazem isso. Esse nosso fornecedor aqui, ele faz isso. Por quê? Porque quando ele tá no rolo, ele tá muito esticado. E se você só infestar ali, colocar na mesa de corte e já cortar, depois de cortar, ele vai dar aquela retraída. Então, é importante já ter isso em mente. Algumas empresas até colocam um pouquinho a mais, já colocam ali na modelagem um pouquinho a mais, porque já tá considerando isso. Então, se a sua empresa lá, o seu fornecedor, falar que não descansa, pergunte se ele já tá contando com esse encolhimento aí na hora de infestar, na hora de tirar o tecido do rolo, tá? Porque isso é muito importante pra que você tenha no resultado final a modelagem que você quer aí pra sua marca. Beleza. A gente tem aqui uma camiseta preta. Camiseta mais vendida, particularmente. A gente tem aqui uma camiseta branca, que também vende bem. E a gente tem aqui uma camiseta cinza mescla. Sim, são as três cores que mais vendem numa marca de roupa. Ah, vai ter algumas marcas diferentes que vai vender uma cor específica? Sim, vai ter, sempre tem. Mas, no geral, as cores que mais vendem é preto, branco e o cinza mescla. Agora, algumas especificações da camiseta, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já falei do tecido, fio 30.1 penteado, melhor tecido, custo-benefício do mercado. E aí tem um detalhe muito importante. Tem o tecido penteado, tá? E o tecido cardado. Qual a diferença dos dois? O penteado, ele vai ter um toque melhor, ele vai ter um toque mais macio. O cardado vai ter um toque mais seco. A diferença é que o penteado passa por uma máquina, pra tirar ali algumas fibras do algodão. Não sei exatamente explicar tecnicamente como funciona. Mas ele passa por uma máquina que deixa ele com um toque mais macio. O cardado não passa por essa máquina. Então, consequentemente, ele é um pouco mais seco. E também, ele é um pouco mais barato. Mas é uma diferença pouca. Entre R$1 e R$2, que eu acho que não compensa, tá? Isso no quilo. Então, se a gente dividir por camisetas, se você consegue tirar 4 camisetas no quilo, vai dar uma diferença de R$0,50. Então, não compensa usar a meia malha fio 30.1 cardada. Use sempre a penteada. Fio penteado, tá? Isso, quando você for analisar um fornecedor. Ou, se você quiser pegar desse fornecedor, saiba que nesse fornecedor, todas as camisetas são fio 30.1 penteado. E aí, uma outra especificação é a ribana. Tem dois tipos de ribana. E aí, o nome da ribana, cada empresa vai ter um nome específico. A gente, por exemplo, chama de ribana 2x1 canelada. Que vocês podem ver aqui, ó, ela tem esses risquinhos. Ela é canelada. Se vocês não conseguem ver, vocês podem acessar lá o site. Eu vou deixar aqui embaixo o site desse fornecedor. O nome desse fornecedor aqui é Nova Private Label. Eles fornecem as camisetas lisas. E também, se você for produzir uma quantidade, eles conseguem produzir já personalizado aí com a marca de vocês. Mas, é importante, pra quem tá começando a marca agora, você, por exemplo, comprar uma amostra pra conhecer o produto. Então, se você tá começando a marca de roupa agora, eu vou deixar o site aqui embaixo, você pode comprar uma amostra pra conhecer o produto. E sim, é o mesmo produto que eu uso na minha marca. Eu fabrico com eles? Não, tá? E uma coisa pra vocês saberem, eu sou sócio dessa empresa. Eu me tornei sócio dessa Private Label. Trazer o meu know-how desse mercado também, pra agregar essa Private Label. Então, eu entrei como sócio, investi um dinheiro lá. E a gente tá seguindo aí, aos poucos, a gente não tá conseguindo dar conta da produção. Mas, no site, tem lá as peças lisas pra vender. E é legal vocês conhecerem. Comprem lá uma amostra, vocês vão conhecer a qualidade do produto. Se quiser comprar uma peça lá no site, também marca pra comparar a qualidade. Você pode comparar. E aí, se você quiser produzir com as suas estampas personalizado, você entra em contato com eles, lá pelo contato que tá lá no site. Mas, aí, existe uma produção mínima. Se você quiser comprar a peça lisa, você entra no site, vai ter os packs, você vai ter ali uma quantidade por tamanho, por cor. Você escolhe o pack, paga ali no site, você vai receber aí na sua casa. E aí, você pode encontrar uma estamparia na sua cidade e fazer sob demanda como você preferir as suas estampas. Isso é legal pra quem tá começando a marca, né? Se você tá começando a marca aí com dois mil reais, você não consegue fazer uma quantidade aí já personalizada, você compra lá doze caminhonetas brancas, doze caminhonetas pretas, e leva numa estamparia e já coloca a sua marca e começa a vender o seu produto. E já consegue começar a marca aí com menos de dois mil reais. Com mil e quinhentos reais, já dá pra você começar uma marca de roupa. Temos aqui, então, uma ribana dois por um canelada e outro tipo de ribana que tem é a ribana um por um, que ela não é canelada, ela não tem aquele risquinho, tá? E eu prefiro, particularmente, porque dá uma durabilidade melhor, mas também uso na minha marca aquele outro tipo de ribana, tá? Não é que é ruim, é que isso aqui é melhor. É mais caro? É mais caro, mas dá um acabamento melhor na peça, tá? Eu vou até medir aqui pra vocês, pra vocês verem qual o tamanho dessa ribana aqui. Essa ribana tem 1.8 centímetros, é o mesmo tamanho que eu uso na minha marca. 1.8, né? Não é aquela ribana fininha, também não é aquela ribana gigantesca, que eu até nem curto e também acho que é muito desperdício de ribana no final. A ribana, ela tem um custo muito alto e no final você vai ter um produto mais caro. Se você quer fazer um produto diferente, você pode até fazer. Mas 1.8 é o que as marcas de streetwear, por exemplo, usam, o que as marcas de surf usam e é uma medida aí bem ok, tá? Eu até vejo marcas de surf, marcas casuais aumentando um pouco, que é um pouco tendência as ribanas aí mais larguinhas. Então 1.8 é uma medida ok, tá? Agora uma outra coisa muito importante. Ó, vocês estão vendo aqui que aqui na ribana tem um pês-ponto fora-fora, tem uma costura fora-fora e vocês podem reparar que tá bem lisinho, ó. Bem lisinho. Tem uns fornecedores que vocês vão ver que vem todo enrugado. Isso não é legal, tá? Isso são detalhes que fazem uma camiseta ter qualidade ou ser uma camiseta de uma marquinha fuleira. Camisetas de marcas conhecidas vocês vão encontrar no mercado, vocês vão reparar que é bem lisinho. Agora você vai comprar uma camiseta de 50 reais numa lojinha da esquina pra ver que é todo enrugado. Por quê? Porque pra você fazer uma camiseta bem lisinha, bem certinha, com a costura bem ok, bem 100%, né? Como a gente costuma dizer, bem feita, demora mais tempo. Se você coloca ali na produção pauleira, vai sair tudo torto, tudo franzido. Então, uma camiseta de qualidade ela precisa ser bem feita e bem costurada. E vocês podem ver o detalhe aqui desse acabamento, tá? Se o seu fornecedor tá entregando um produto com uma qualidade de baixa qualidade, com essa ribana aí toda enrugada, ou você pede pra ele melhorar, ou você muda de fornecedor. Aí outro detalhe muito importante. Aqui, ó, vocês podem ver que não aparece aqui, ó, aquela sobra de tecido. Por quê? Porque tem esse viés aqui, ó. E esse aqui é um viés que é um reforço de ombro a ombro, ó. Ele vai daqui, ó, ele vai daqui até aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Ele vem até aqui, ó. Por que que isso é importante? Além de dar um ótimo acabamento, isso aqui também dá um reforço, né? Deixa a peça mais reforçada. Vocês vão ver algumas camisetas de baixa qualidade aí, que vocês podem até comprar na internet, e ver que não vai ter esse reforço. Geralmente, aquelas camisetas que a gente usa pra uniforme, camiseta de propaganda, não tem esse detalhe. Porque esse detalhe aqui deixa o produto muito mais caro, a costura fica muito mais cara, tem que ter uma máquina específica pra fazer isso daqui. Dá muito mais trabalho, mas se você quer uma camisa de qualidade, você precisa ter esses detalhes, esse acabamento, tá? Aí, falando do resto das costuras, né? Tudo muito bem costurado. Uma coisa que você tem que fazer quando você comprar, você vai aqui, ó, embaixo da manga, e você dá aquela esticada, tá? Dá aquela esticada. Se você ver que aonde entrou a linha ali, aqueles furos tiver meio esgaçado, como se tivesse uma agulha que não tinha uma ponta, acabou furando ali e rompendo as fibras, você vai conseguir perceber. Ou você vai só olhar a linha ali no furinho bonitinho, tá? E aqui você já consegue ver também uma qualidade na costura. A qualidade é impecável. Essa é a qualidade que eu entrego pros meus clientes, camiseta aí que a gente vende de R$99, de R$109, R$119, R$149, é essa camiseta aqui. Pra vocês comprarem desse fornecedor, você consegue comprar uma camiseta pra vocês conhecer, né? Coloca lá, tem uma peça amostra, você vai pagar um pouco mais caro, com certeza, porque é uma peça só, vai pagar o frete. Ou se você já quiser comprar uma quantidade legal aí pra sua marca, 12, 24, 36 peças, vai ter ali os packs certinho, alguns packs com mais de uma cor e alguns packs ali só com uma cor. Quanto mais você compra, mais você vai melhorando o seu preço. Então tá o link aqui embaixo pra vocês garantir. Bom, eu vou até deixar aqui um cupom VDM5, com 5% de desconto pra vocês comprar. Então é só colocar o cupom lá no site da Nova Private Label pra vocês garantir. As produções personalizadas não vai ter desconto, porque é um preço estabelado, tá? Então se você quiser comprar lisa, você vai ter mais esse desconto de 5%. Ah, um detalhe muito importante, é que esse tecido aqui, ó, ele não é 100% algodão. Por quê? Pra ele ter esse efeito, né? Ser esse tecido mesclado, ele vai poliéster, tá? Eu vou até conferir aqui na etiqueta de composição, ele tem 88% algodão e 12% poliéster. Então essas camisetas da Nova Private Label já vai com etiqueta de composição. Então você não precisa se preocupar. Todos os seus produtos precisam ter etiqueta de composição. Se não tiver, você vender por uma loja, por exemplo, esse lojista, ele pode ganhar uma multa do Inmetro, porque é uma lei, precisa ter etiqueta de composição. Essa aqui, por exemplo, né, 88% algodão e 12% poliéster, porque todas as camisetas mescladas têm poliéster. E aí falando sobre a branca, já pra complementar, pra gente finalizar, vocês podem ver aí, né, claro que a imagem tá um pouco estourada, mas não é aquele tecido fino, é um fio 30.1 penteado, mas é um tecido que tem uma ótima gramatura, não chega a ser aquele tecido que fica transparente. Então vocês vão conseguir, né, ver aí que é um tecido muito bom. E compra lá uma amostra, você vai conhecer. Se você tá começando a marca de roupa agora, pode ser que seja a melhor forma pra você trabalhar. Comprar peças lisas e mandar estampar. Fechou? Pra finalizar então, clica aqui embaixo, se inscreve no canal pra receber novos vídeos aí, curte esse vídeo, deixa um comentário aqui com a solicitação de vídeo. Qual o vídeo que você quer que eu grave aí pra vocês? Pode mandar aqui nos comentários. E também, muito importante, me siga lá no Instagram, arroba jesuetomé, que eu sempre posto bastante conteúdo por lá também. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, bora fazer acontecer e tchau!